Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a minha letra O resto eu não aprendi não, tu já aprendeu Tudo é doido, olha o povo filmando rapaz, como é que tu faz Cês gostam da bagaceira mesmo né Caneta azul, azul caneta, caneta azul Tá marcado com a minha letra Caneta azul, azul caneta, caneta azul Tá marcado com a minha letra Acharam a caneta azul em Marabal Marabal, 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 Marabal Vamos aí Vamos tira pra cima, vamos direta no pé Manda um tchauzinho pro amigo que não veio